Olá, meus amores, minhas amadas, meus meninos e minhas crianças. Bom dia, meus amores! Espero, meus amores, que vocês estejam todos bem. Se não tiver, confie em Deus que vai ficar. Meus amados, minhas amadas, um ótimo dia para todos vocês. Desde já, eu quero agradecer com muito amor todos e todas vocês que estão inscritos no meu canal. E aqueles e aquelas que estão visualizando meus vídeos, muito obrigado! Que Deus abençoa grandiosamente. Continua visualizando e continua deixando aquele joinha, continua deixando aquele like maravilhoso. E vocês, que estão caindo de paraquedas, cai, cai, balão! Cai aqui, ó, no ateliê WJ, salada de fruta. Que o meu coração, ó, está aqui cheio de amor para distribuir com todos vocês. E, ó, o coração está aqui, gente, cheio de amor, minhas crianças, minhas amadas e meus amados. Beijo para todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Geni do ateliê WJ, salada de fruta como sempre, meus amores. Então, meninas, eu quero alembrar vocês, refrescar as memórias, que domingo, duas horas, nós tem a live, ok? Ó, conto com vocês. Gente, se inscreve no meu canal, ajuda o ateliê WJ a crescer. Porque o objetivo aqui do ateliê é levar esse conteúdo para esse Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Para nós ajudar muitas pessoas. Tem muitas mulheres aí que estão esperando uma oportunidade. E a oportunidade, o artesanato está aqui. Olha que maravilha. Eu amo esse canto. Esse meu cantinho é o meu cantinho mágico. É o meu cantinho do amor. É o cantinho da alegria. E quero que vocês façam aí na casa de vocês o cantinho da alegria, o cantinho do amor, o cantinho mágico de vocês. Então, o que depender de mim, eu estou aqui para ajudar vocês, ok? E conto com a ajuda de vocês aí, que compartilham meus vídeos, que assistem meus vídeos, para ajudar também outras pessoas. Que vocês compartilhando os vídeos, a outras pessoas também vai ter acesso. E vai juntar a nós, nesse mundo do amor, da alegria, da felicidade, ok? Então, hoje, eu estou trazendo aqui mais um projetinho. E conto com vocês, para compartilhar, para deixar aquele joinha. Compartilhe esses vídeos para outras pessoas. E se vocês assistirem os vídeos, deixarem os comentários, deixarem aquele like maravilhoso, o YouTube assim entende que você está gostando do conteúdo. E outras pessoas também vão estar recebendo automaticamente. Mas, para isso acontecer, eu conto com vocês, ok? Já falei demais, vamos para o que interessa. Então, hoje, eu estou trazendo aqui mais um barradinho de pano de prato. Eu vou apresentar aqui para vocês e já dar continuidade. Meus amores, nós vamos fazer um barradinho de pano de prato. Vai ser bem simples, mas ficou muito delicado. Eu sei que vocês vão gostar. Então, vocês aí, meninas, que é apaixonada por pano de prato, para fazer barrados, eu tenho uns barradinhos simples, delicados e muito fáceis de fazer. Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu peguei um pedaço de papel, né? Você pode pegar uma cartolina, qualquer papel. Eu dobrei ao meio, né? Eu dobrei o papel, não ao meio. Dobrei o papel e fiz o risco. E recortei. Então, vocês podem estar fazendo aí o barrado de vocês, os riscos de vocês, de acordo com a capacidade de vocês. Porque eu sempre falo, nós somos capazes. Porque nós somos mulheres inteligentes, que Deus deu essa inteligência. Então, risquei, cortei. Quando eu abri, deu esse efeito maravilhoso. Peguei, posicionei em cima do tecido, né? Coloquei aqui em cima do tecido, risquei e cortei. Então, quando eu cortei, deu isso aqui. Eu amei o resultado. Por quê? Quando eu coloquei aqui no meu tecido, no meu pano de prato, olha que coisa mais linda que ficou. Ficou desse jeito. Então, você pode estar criando aí os barradinhos de vocês. Vocês dobram lá o tecido de vocês, risca. Vê o risco mais fácil para vocês fazerem. Isso é recortar, riscar no tecido e recortar, que vocês vão fazer barrados lindos, maravilhosos. Então, deu isso aqui. Aí, eu estou usando o tricoline. O meu pano de prato, que eu gosto muito de trabalhar com antenas. Amo trabalhar com esse tecido. Eu já compro meus panos, tudo feito a barrinha. As barrinhas já vêm prontas. Eu gosto muito. Então, estou usando aqui o bordado inglês. Vocês podem estar usando o que vocês tiverem em casa, que achar melhor. E peguei um passa-fita e passei a fitinha. Então, isso aqui é muito fácil. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o nosso bordado inglês. Vou posicionar o meu barradinho aqui. E vou o direito para cima, né? O direito. E vou olhar aqui o meu bordado inglês, onde que está o direito. Aí, eu vou posicionar aqui, ó. Direito com direito. Direito com direito. E vou fazer aqui um babadinho. Vou colocando aqui e vou marcando. Como que eu faço esse babadinho aqui? Eu vou marcando aqui, ó. No... Aqui na máquina mesmo. Então, eu vou fazendo desse jeitinho. Aqui na nossa máquina sempre tem esse do calcador para aqui para a máquina. Eu acho que não está dando muito para vocês verem. Mas eu estou fazendo o meu... O meu... As minhas preguinhas, o meu preguiado de dois dedinhos de um para o outro. Então, você vai marcando aí dois dedinhos e você vai fazendo aqui essas preguinhas. Desse jeitinho aqui. Minas, eu amei fazer isso aqui. Um paninho de prato muito fácil. Quando chega aqui no topinho, aqui nesse biquinho, a gente deixa a agulhinha baixada aqui no tecido. Arriba, levanta o calcador e vira. Para ficar bem certinho. E continuamos. De dois em dois... A gente vai marcando dois dedinhos. Eu vou marcar no centímetro para vocês entenderem melhor. Eu vou medir aqui o centímetro para vocês verem. Porque eu coloquei de dois dedos. De um para o outro. Mas no centímetro, deu quatro centímetros. Então, de quatro em quatro, eu vou marcando esse preguiadinho aqui. Então, bem facinho. Mas vocês podem fazer mais largo, se vocês querem. Vocês podem fazer mais preguiado. Ou vocês podem fazer sem preguinha. Mas eu achei que ficou muito lindo. Assim com as preguinhas. Então, isso a gente faz aqui no nosso barradinho. Fiz isso aqui. Vou refilar aqui. E ficou desse jeitinho. Agora eu vou tombar aqui para cima. Eu vou tombar esse bordado inglês aqui para cima. E vou passar o ferro para essa costura ficar bem assentadinha. Então, vou tombar a costura para baixo. Porque quando a gente vir com o nosso passa-fita, ele vai ficar todo presinho aqui dentro. Então, eu vou passar isso aqui ao ferro. E já volto aqui com vocês. Então, está ficando desse jeito, meninas. Muito facinho. Vocês vão ver o resultado. Que glamour que vai ficar isso aqui. A cara da riqueza. Meus amores, olha que luxo que ficou isso aqui. Eu estou amando. Ficou um luxo. Agora eu vou pegar aqui o meu pano de prato. E vou posicionar o meu barradinho aqui. Eu deixo aqui um dedinho. Acima da barrinha aqui. Porque para quando a gente for colocar o bordado inglês aqui. Essa costura aqui ficar bem embutida. Aqui eu vou dobrar desse jeitinho aqui. Para fazer o acabamento. Desse jeito. Vou deixar passando aqui um dedinho. Um meio centímetro. Vou posicionar aqui, olha. E vou fazer logo essas duas laterais. Vou marcar aqui bem direitinho. E vou costurar. Aqui de um lado. Unindo aqui esse barrado. Já aqui no nosso pano de prato. Primeiro eu faço isso aqui. Porque vai ficar mais fácil. Desse jeitinho. Vou virar aqui o outro lado. Vocês podem estar alfinetando. Tá? Vocês podem estar colocando o alfinete. Na hora que vocês for costurar o barradinho. Vocês marcam ao meio do pano de prato. Que é para esse biquinho aqui. Do nosso barradinho. Ficar certinho aqui no meio do pano de prato. Tá bom minhas amadas? Então desse jeitinho aqui. Vou dar uma refiladinha aqui. Que ficou. Passou um pouquinho a mais. Deixa sempre maiorzinho. Deixa para vocês refilar. Na hora de vocês pregar. No seu pano de prato. Ó. Desse jeitinho aqui. Não puxa. Não faz aquela costura repuxando não. Faz para ficar bem à vontade. O barradinho no pano de prato. Para não ficar aquele negócio puxado. Sabe? Que fica muito feio. Quando a gente faz isso na costura. Então ficou desse jeitinho. Aqui agora. Eu vou logo passar uma costurinha aqui. Só para unir. Isso aqui é uma costurinha de segurança. Como eu não estou usando alfinete. Mas vocês aí que está iniciando. Que não tem muita prática ainda. Que está começando na costura. Alfineta que fica melhor para vocês. Então ficou desse jeitinho aqui. Agora eu vou vir aqui com o meu passafita. Olha que fácil de fazer. Passa a fita também. Eu não corto já o tamanho não. Eu vou costurando e refilo no final. Dobra aqui ó. Faça aqui essa dobrinha aqui ó. Ó. Desse jeitinho aqui. Para fazer já o acabamento. E venho aqui e posiciono aqui. Desse jeitinho. Vou passar a costurinha. Deixa a agulha sempre baixada no tecido. Na hora de você fazer qualquer movimento com sua peça. E vou costurando aqui ó. Desse jeitinho. Faça devagarzinho. Vou ajeitando. E vou posicionando o passafita. Desse jeito. Seguindo o... O barradinho. Seguindo aqui o seu corte do seu barradinho. Vai fazendo desse jeito. Muito facinho gente. Eu sei que tem muitas meninas aí que vai... Fazer esse barrado aqui. Vai se apaixonar. Que fica lindo. Ó. Agora eu refilo aqui o tantinho que eu quero. Deixo um pedacinho aqui passando. Que é o que nós vai dobrar aqui. Para nós fazer o acabamento. Eu sei que tem meninas aí que vai fazer muito esse barradinho. Vocês aí que gostam de fazer pano de prata. Assim como eu. Eu amo. É uma peça bem vendável. Agora eu vou passar outra costurinha aqui ó. Do mesmo jeito. Seguindo aqui o passo a passo direitinho aqui das curvinhas aqui do nosso barradinho. Desse jeitinho. Chega aqui no topo. Deixa a agulha. Levanta o calcador. Gira o paninho de prato. E vamos costurando. E vamos costurando. Gente. Tá um charme esse barradinho. Olha que fofura que tá ficando. Olha que graça. Tá a cara da riqueza. Deixa eu tirar logo as pontinhas de linha. Deixa o seu trabalho bem limpinho. Meninas. Mas tudo isso consta no seu trabalho. Então tá ficando desse jeito. Agora eu vou pegar o novo bordado inglês. Até caiu aqui o meu bordado. E aqui agora eu vou medir aqui ó. O tamanho do nosso pano de prato. Deixando meio centímetro. Que é pra nós fazer o barradinho. A barrinha. Então cortei aqui. Eu vou medir aqui pra vocês. Pra vocês terem noção. O meu pano de prato. Ele tem... 43 centímetros. 43 centímetros. Então eu cortei o bordado inglês. Com 46. Porque eu vou fazer as barrinhas. Então eu vou fazer a barrinha aqui. Eu vou olhar o lado direito. Olha bem direitinho. Eu vou olhar o lado direito. Eu vou dobrar uma vez. E mais uma vez. E passar a costurinha aqui. Fazendo essa barrinha. Desse jeitinho aqui ó. Retrocesso. No começo. Nunca se esqueça. E no final. Fiz isso aqui. E vou fazer nos dois lados. Eu acho que esse vídeo vai ficar até um pouquinho grande. Mas não tem problema. É só pra vocês... Saber. Vou dobrar aqui de novo. E vou fazer a barrinha. Desse jeitinho. Fiz a barrinha dos dois lados. Agora eu vou posicionar aqui ó. E vou passar uma costura. Vou passar uma costura. Depois que eu passar essa costura de segurança. Eu vou colocar... O passa-fita aqui também. E vou costurar. Tá bom? Meus amores. Olha que coisa mais... Linda que ficou. Olha que luxo de barrado. Gente. Olha que luxo. Fácil de fazer. Muito simples. Qualquer detalhinho que você faz nos seus barradinhos fica um luxo. Olha isso aqui. Eu amei. Agora vamos reservar o nosso barradinho luxuoso aqui. E vamos fazer um lacinho. Então pra mim fazer esse lacinho. Eu cortei aqui. Eu cortei um pedaço de tecido. O tamanho. Vinte e quatro. Por quinze. Vinte e quatro por quinze. Vou fazer desse jeitinho aqui ó. Vou colocar aqui direito com direito. Vou fechar primeiro essa lateral. Vou passar uma costurinha. Eu venho até aqui no meio. Faço um retrocesso. Puxo um pouquinho pra frente. Faço mais um retrocesso. E termina a costura. Porque eu tô deixando uma aberturinha aqui no meio. Fiz isso aqui. Fiz isso aqui ó. Deixei a aberturinha aqui né. Aí eu vou virar. Eu vou tombar esse tecido. Eu vou fazer desse jeito. Essa costura vai ficar no meio. Vai ficar aqui no meio. Agora eu vou fechar aqui as minhas laterais. Vou retrocesso. Vou retrocesso. E vou fechar. Amores. Não se esquece do retrocesso nos seus tecidos. Nas suas costuras. Pra que... Meu Deus. Tá passando uma rota. Que horror. Desculpa meus amores. Então ficou desse jeito aqui ó. Fechei aqui as duas laterais. Agora aqui por essa abertura que eu deixei aqui ó. Essa abertura aqui. Eu vou desvirar a peça. Né. Que seria o nosso lacinho. Gente. Fica muito lindo esses barradinhos de pano de prato. Agora tá próximo já o Natal. Começa a fazer os barrados de Natal. Eu vou começar a trazer muitos barradinhos aqui de Natal pra vocês. Que já tá na hora de nós tá fazendo. Então ficou desse jeito. Eu vou aqui no ferro. Vou ajeitar aqui as pontinhas ó. Pra ficar bem bonitinho esse laço. Ajeita todas as pontinhas aqui com... Com a tesoura. Ficou desse jeito ó. Então ó. Passei o ferro pra ficar bem assentadinho essas costuras. Dobrei ao meio. E passei o ferro pra marcar aqui ao meio. Fazer essa marcação. Então ó. Ficou desse jeitinho. Eu dobrei aqui e passei o ferro. Você pode vir cá até com a unha mesmo. Que é pequenininho. Pra fazer essa marcação aqui no meio. Agora eu vou pegar aqui uma agulha. Né. Peguei aqui a agulha. Fiz aqui um nozinho. E vou fazer um leve franzido aqui ó. Pra nós fechar esse lacinho. Desse jeitinho meus amores. Olha que coisa mais fácil e mais delicado. Fiz esse franzido aqui ó. Ficou desse jeito. Vou puxar aqui a nossa linha. Né. Aí eu gosto de dar umas voltinhas assim ó. Com a linha ó. Fazer desse jeitinho aqui. Pra ficar bem firme esse lacinho. Agora eu vou dar aqui uns arremates. Né. Fazer dois arrematesinho aqui ó. E cortar essa ponta de linha aqui. Então o nosso lacinho ficou desse jeitinho. Agora eu vou pegar aqui ó. Então como eu tava falando pra vocês. Ficou desse jeito aqui o nosso lacinho. Olha que fofura. Vou pegar aqui o nosso passa-fita. Vou cortar aqui um pedacinho. E vou fazer o acabamento aqui do meio. Então como é que eu vou fazer esse acabamento. Vou colocar aqui ó. Desse jeitinho. E vou passar uma costurinha aqui. Na máquina. Ou pode ser na mão. Vou passar aqui. Fazer uns três retrocessos aqui. Pra ficar bem firme. E vou refilar aqui ó. Do jeitinho que eu. Que eu quero. O tamanho que eu quero. E vou. Tombar. Ajeitando o lacinho aqui ó. Fica desse jeitinho. Olha que fofura. Agora eu vou vir aqui. No meio aqui. No topo do nosso. Do nosso barradinho. E vou posicionar esse lacinho aqui. Gente. Tá muito lindo. Eu vou fazer um retrocesso pequenininho aqui. Numa pontinha do lacinho. E no outro. Só pra firmar. Depois eu prego na mão. Gente. Eu gosto de fazer uns pontinhos na mão. Mas como é uma peça que lava muito. Eu gosto de fazer bem preso. Deixar bem presinho. Esse lacinho aqui. Meus amores. Pra não dar problema né. As vezes a cliente comprar sua peça. E trazer. Que não deu muito certo. É muito desagradável né. Então. É muito chato. Por isso que eu gosto de. Fazer as minhas peças. Bem costurada. Ok. Então. Ficou desse jeito. Ó. Agora aqui. Eu vou dar uns pontinhos. Aqui. Eu vou dar uns pontinhos na mão. E já volto aqui com vocês. Então. Aqui. Eu sempre dou uns pontinhos na mão. Desse jeitinho aqui ó. Eu dou uns quatro pontinhos. Pra ficar bem seguro. Esse lacinho. Aqui na. No nosso pano de prato. Vou posicionar. Agulha. Nos quatro cantinhos. Nesses cantinhos aqui ó. Sempre eu dou uns pontinhos. Pode ser na máquina. Mas eu gosto de dar esses pontinhos na mão. Então meus amores. Ficou desse jeito. Olha que riqueza que ficou essa barrinha. Simples. Mais fácil de fazer. E um luxo. Então. O que eu queria passar pra vocês. Foi essa barrinha. De pano de prato hoje. Então. Eu vou trazer muitos outros modelinhos de barradinho. Porque. Agora. Tá chegando mais pra Natal. Final de ano. E é uma peça bem vendável. As pessoas gostam muito. De dar de presente. Né. Dar uma lembrancinha pra uma amiga. As crianças. As mães gostam de comprar. As crianças. Dar também pras professoras. Então. Isso que eu queria trazer pra vocês. Eu vou te mostrar outro que eu fiz. Né. Pra. O primeiro que eu fiz. Pra me ver se a peça ia ficar legal. Pra me apresentar pra vocês. Então. Eu gostei do resultado. Por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Olha que fofura que ficou esse aqui de docinho. E eu fiz o porta pano. Olha que riqueza que ficou esse porta pano. Gente. Então. A próxima aula que eu vou trazer. O próximo vídeo. Eu vou ensinar a fazer esse porta pano. Porque eu amei. Muito fácil. Muito simples. E ficou a cara da riqueza. Fala sério. Gente. Qual amiga que não quer ganhar um presente desse? Eu amei o resultado. Espero que vocês gostem. Façam muitos barradinhos aí. E marca aí no Ateliê WJ. Que eu vou ficar muito feliz. Que vocês estiverem fazendo as peças do Ateliê. Porque o meu objetivo. É estar passando o meu conteúdo pra vocês. E vocês fazendo, meninas. Então é isso, meus amores. Amei esses barradinhos. Espero que vocês venham a fazer. Bastante barradinho aí. E vender. O importante é vocês fazerem as peças de vocês. E vender, gente. Não deixar as peças em casa, não. Faça as peças de vocês. Posta, como eu sempre falo pra vocês. Que dá pra vender. Dá pra nós viver do artesanato. Quem dizer que não dá pra viver de artesanato. Eu não concordo. Porque só vocês fazerem as peças de vocês. Caprichada. Com amor. Como eu sempre falo. Todos os trabalhos. Que você vai fazer. Que nós vamos fazer. Primeiramente, nós temos que amar. O que nós estiver fazendo. Tudo que você fazer com amor. Colocar Deus em primeiro lugar. Em tudo. Tudo dá certo. É o que eu sempre falo pra vocês. Pede muita sabedoria pra Deus. Pra Ele consagrar as mãozinhas de vocês. Que aonde vocês colocar. Venha florescer. Venha frutificar. E a renda vai entrando. De acordo com a determinação de vocês. O desempenho de vocês. E o amor em cada peça. Eu amo o que eu faço. E eu passo isso pra vocês. Faça as pecinhas de vocês com amor. Com muito carinho. Posta nos seus grupos. Coloca no WhatsApp. Coloca no seu Instagram. Coloca no Facebook. Vai passando de uma pra outra. Quando você nem bem esperar. Olha você com a clientela maravilhosa. E o seu emprego garantido. Porque o artesanato é um emprego. Eu me sinto empregada. Eu mesmo sou a minha patroa. Por quê? Eu faço com amor. E eu tenho muito prazer de passar pra vocês. Então vamos fazer esses barradinhos. Gente. Olha que luxo. Isso fica um luxo. A cara da riqueza. Meus amores. Eu acho que nós já falou bastante. Então é isso gente. Olha que glamour que ficou. Eu amei. E eu tenho certeza que vocês aí vão se apaixonar. Assim como eu estou apaixonada. Eu gostei muito desse porta pano. Bem simples. E muito rico. Eu vou trazer o próximo vídeo. E ensinar vocês a fazer esse porta pano. Ok meus amores. Quem gostou. Deixa aí nos comentários. Quem quiser aprender a fazer esse porta pano também. Deixa aí nos comentários. Que o próximo vídeo eu vou ensinar pra vocês. E uma ótima tarde pra todas vocês. Um beijo no coração de vocês. Com muito amor. Com muito carinho. E não se esqueça. Domingo. Duas horas. A nossa live. Ok? Nós vai estar aqui juntinha. Eu estou fazendo um projeto maravilhoso. Pra nós fazer junto. Ok? Tchau, tchau. Fique com Deus. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Com muito amor. Com muita paz. Com muita saúde. E fazendo muito artesanato. Ganhando muito din din. Meus amores. Ok? Conto com vocês no domingo. Tchau. Fique com Deus. Adeus. Adeus.